fala pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo hoje vou falar pra vocês as 20 marcas de moto mais vendidas no brasil de janeiro agosto de 2019 beleza então sem enrolação ramos em 20º lugar ficou a marca de motos bravax com 197 unidades vendidas pra quem não conhece essa marca eu trouxe aqui três motos produzidas por ela a bravax f3 a bravax trail 150 ea f2 plus que parece muito com a bis da honda em 19º lugar se encontra a kaczynski com 227 unidades vendidas dentre as motos desta marca temos a mirage 150 a crz 150 ea comet gt 650 em 18º lugar ficou a ktm com 299 unidades vendidas dentre as motos feitas por esta marca tem a ktm 390 duc a 1290 super adventure s ea 300 rx c em 17º lugar ficou a ducati com 617 unidades vendidas pra quem não conhece esta marca ela é produtora das motos scramble 959 pennegal e ducati 950 s em 16º lugar ficou a royal infield com 876 unidades esta marca produz as motos thunderbird himalayan continental 650 entre muitas outras em 15º lugar ficou a avi loz com 901 unidades vendidas em 15º lugar ficou a avi loz com 901 unidades vendidas pra quem não conhece esta marca temos a avi loz free e a avi loz az1 muito parecidas também com a bis 125 da honda em 14º lugar está kinko com 903 unidades vendidas entre as motos produzidas por esta marca tem a daltao 300i e a gt 125 people em 13º ficou a trax com 904 unidades ela vende motos como a fly 150 a sky 50 e a tss 250 em 12º aparece a bull com 1010 unidades vendidas ela produz motos como a gtx 250 e a max krc 50 em 11º em 11º ficou a vu yang com 1078 unidades vendidas entre as motos produzidas por esta marca tem a jet mais cinquentinha e a mind cinquentinha também em 10º lugar aparece a suzuki com 2455 unidades vendidas algumas motos desta marca são gsx 750 gsx 150 e gladius em 9º lugar ficou a dafra com 2647 unidades vendidas dentre as motos desta marca temos a silicon 300i a next 300 e a rtr 200 em 8º lugar ficou a triumph com 3425 unidades vendidas dentre as motos desta marca tem a thruston 1200 r perdoem aí pessoal meu inglês e thrustag 1200 xr em 7º lugar aparece a harley davidson com 3690 unidades dentre as motos desta marca tem a sposter e a fxdr 114 e em 6º lugar ficou a kawasaki com 4528 unidades vendidas dentre as motos desta marca tem a z400 a z1000sx e a versus 1000 só máquina em em 5º lugar mais uma produtora de máquinas a bmw com 6426 unidades dentre elas temos a g310r e a rr rr 1200 gs em 4º lugar ficou a shinerai com 7147 unidades vendidas dentre as motos desta marca tem a xy50 a fonex 50 e a discovery 250 em 3º lugar ficou a rau jui com 8482 unidades vendidas dentre as motos da rau jui temos a dk150 a shopper world 150 e a nex em 2º lugar ficou a yamaha com 98.537 unidades vendidas a sus motos acredito que todo mundo já conhece mas eu trouxe essas 3 aqui a lander 250 a faser 250 e a mt03 em primeiríssimo lugar acredito que todo mundo já sabia a honda ronda que vendeu 560 mil 616 unidades beleza pessoal temos aí a funstart titã que tá aí na primeiríssima colocação dentre as mais vendidas da ronda esse foi o ranking das marcas mais vendidas no brasil de janeiro a agosto se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal comenta embaixo que você achou do vídeo tá feedback de vocês é bem importante e é isso aí espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e até a próxima valeu e aí